Nossa Senhora Nossa Senhora Pois revelaram os artistas, teados e cenas para o mundo encantar Um belo sorriso, um gesto de amor, jardim da riqueza O profeta plantou a paz e a esperança, vamos semear Um belo sorriso, um gesto de amor, jardim da riqueza O profeta plantou a paz e a esperança, vamos semear Vamos semear Beleza Beleza Erradia e toca o coração, São João Vamos festejar Até o lugar do ele roubaria Eu mando sempre há de abençoar Nas curvas Tu faz Tu caminho aparecia Passo pelo laço de harmonia E o venho te abraçar O gelo fez da luz a fantasia Hoje essa bebida vou saudar Eu sonhei Eu sonhei Me tirando o chapéu Sou virador Vou comemorar Nossa Senhora Segui os patos Do poeta Ismael Na passarela Seu povo vai cantar Eu sonhei Me tirando o chapéu Sou virador Vou comemorar Segui os patos Segui os patos Do poeta Ismael Na passarela Seu povo vai cantar Sonhei Sonhei Com minha terra tão querida No horizonte a vergonha Muito bonito E Ararimóia conquistou Vem a guarda Antes são no reço dos índios Que nasceu no paraíso Que a nobreza encantou Harmonia Glórias ao varão da ousadia Nos mares surgia O progresso ao navegar Nossa Senhora Pois revelada nos artistas De atos e cenas Para o mundo vai cantar Um belo sorriso Um gesto de amor Um gesto de amor E a vida riqueza O profeta plantou A paz é a fé Vamos semear Gerou gentileza É hora de amar Um belo sorriso Um gesto de amor Jardim da riqueza Jardim da riqueza O profeta plantou A paz e a esperança Vamos semear Gerou gentileza É hora de amar Beleza 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 Que irradia Vamos lá Hoje essa menina Vou chorar Eu sou ela Sou virador Sou virador Vou comemorar Segui os passos Do poeta Ismael Na passarela Seu povo vai cantar Eu sou a arte Se tirar o chá do mel Obrigado Sobre amor Vou comemorar Segui os passos Do poeta Ismael Na passarela Segui os passos Do poeta Ismael Do poeta Ismael